Então, boa tarde a todos. Eu sou Pâmela, sou estudante de terapia ocupacional do IFRJ e diretora geral da Liga Acadêmica de Saúde Mental, da LAZAN, também do Instituto. E é com muita felicidade, que a gente dá início a esse evento, dizer que a LAZAN nasceu nesse contexto da pandemia. E assim como diz o nosso título do evento, a gente, como muitas outras ligas, que foi criada nesse momento, a gente se reinventou nesse contexto. E aí nós estamos muito felizes de estar aqui, queremos trazer essa interface da saúde mental com a arte e dizer o que a arte pode contribuir nesses momentos tão delicados nessa situação que a gente está. E aí agora eu vou passar a palavra para a Maria, que ela vai apresentar. Nós temos três convidadas aqui, que é a Patrícia, a Flávia Lieberman e a Raíssa Sairon. E aí a gente vai apresentando ao longo desse evento, vou passar a palavra para a Maria, e que ela vai apresentar a nossa primeira convidada. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria, eu sou estudante também de terapia ocupacional do campus IFRJ, e sou participante da Liga, como diretora de comunicação do IFRJ também. Então a gente vai começar aqui com uma das nossas maravilhosas convidadas, que é a Patrícia Álvares. Ela é militante da luta antimonicomial, psicóloga, doutora em psicologia na Universidade Federal Fluminense, professora e pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio Fiocruz. E nós gostaríamos de direcionar essa conversa, Patrícia, que você falasse um pouco sobre as ações inovadoras do trabalho de arte nos centros de convivência virtual, e depois que você falasse também um pouco dos dispositivos RAPS, e como se eles se reinventaram no contexto de pandemia. Vou passar a palavra agora para a Patrícia. Obrigada, Maria, Pâmela, todas as pessoas da Liga de Saúde Mental, e o Corpo Docente também, do IFRJ. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Esse debate é mais do que necessário nesse momento que a gente está vivendo. Então, não só nesse momento de pandemia, mas nesse momento em que o SUS está sendo atacado, a rede de atenção psicossocial está sendo atacada gravemente. Então, eu não posso deixar de falar isso, de começar falando isso, da importância desse encontro aqui hoje. e eu achei muito interessante, vocês mandaram antes as perguntas suleadoras, não norteadoras, mas suleadoras, e ali falava para falar um pouco de si. E eu li essa pergunta, e eu sempre fico com uma certa dúvida do que falar de si, quando a gente começa, como se apresentar. A Maria já fez uma apresentação, e eu me encontrei com um pequeno conto, uma história, logo depois que eu li essa pergunta. Então, eu resolvi trazer essa história para responder essa pergunta. Ao invés de falar de mim, falar dessa história, que eu acho que ela diz de mim e de todo mundo que está aqui. O nome dessa história se chama A Boneca de Sal. Era uma vez uma boneca de sal. Após peregrinar por terras áridas, descobriu o mar, e não conseguiu compreendê-lo. Perguntou ao mar, quem é você? E o mar respondeu, eu sou o mar. Mas o que é o mar? E o mar respondeu, o mar sou eu. Não entendo, disse a boneca de sal, mas gostaria muito de entender. Como faço? O mar respondeu, encoste em mim. Então, a boneca de sal, timidamente, encostou no mar, com as pontas dos dedos do pé. Sentiu que começava a entender, mas também sentiu que acabava, a hora de perder o pé, dissolvido na água. Mar, o que você fez? E o mar respondeu, eu te dei um pouco de entendimento, e você me deu um pouco de você. Para entender tudo, é necessário dar tudo. ansiosa pelo conhecimento, ansiosa pelo conhecimento, mas também com medo, a boneca de sal começou a entrar no mar. Quanto mais entrava, e quanto mais se dissolvia, mais compreendia a enormidade do mar e da natureza. Mas ainda faltava alguma coisa. Afinal, o que é o mar? Então, foi coberta por uma onda. E seu último momento de consciência individual, antes de diluir-se completamente na água, a boneca ainda conseguiu dizer, o mar, o mar sou eu. Então, eu acho que essa história, ela fala da gente desapegar do nosso eu, que não é deixar de lado essa identidade pessoal, mas afirmar uma identidade coletiva. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Essa ideia de que todos somos um. Então, assim, não existe uma saúde individual sem uma saúde coletiva. O cuidado que cada um tem consigo é um cuidado que é com o outro também. Então, acho que a pandemia escancarou isso. Quando eu uso máscara, eu estou protegendo não só a minha, eu estou protegendo uma coletividade. Quando eu fico em casa, eu estou protegendo não só a minha, minha família, mas toda uma coletividade. Então, esse senso, né, de que estamos todos interconectados, eu acho que a pandemia trouxe isso de uma maneira muito radical, né? E isso tem tudo a ver com convivência, isso tem tudo a ver com uma ideia de corpo que pensa, né, que não temos um corpo, mas somos corpo, né? E aí é um pouco, né, nesse sentido, assim, de trazer essas reflexões da convivência como algo que faz a gente descobrir, né, essa inseparabilidade, né, entre nós mesmos, né, e os outros, né, essa relação de alteridade que eu acho que tem muito, né, forte aí nesse conto, né, da boneca de sal e o mar. Então, eu pensei nisso, assim, para abrir, né, a Maria já me apresentou, falando, né, o meu nome é Ariadna Patrícia, eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, tô no movimento da luta antimanicomial desde a graduação, e defendi esse ano a tese de doutorado, convivência como atividade de produção do comum, na Universidade Federal Fluminense, e retornei para as minhas atividades na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio na Fiocruz em setembro desse ano, né, no meio da pandemia. Então, é, tô na coordenação do projeto Centro de Convivência Virtual, Promoção da Saúde e Redes de Afeto, e é ele que eu vou apresentar aqui, né, é, posso começar a apresentar aqui, vou voltar a apresentar agora. Pode ser, tá, Pri? Eu tô abrindo aqui o PowerPoint, que tem algumas imagens que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Tá aqui pra gente. Então, tá bom. Então, né, buscando responder aí, né, e, de alguma forma, provocar novos diálogos com a Flávia e com a Raíssa e com quem mais, né, a gente puder conversar aqui hoje, eu pensei em falar das inovações, né, e essa palavra inovações, ela vem também de um edital, de um edital que, de alguma forma, dá corpo para esse projeto, né, do Centro de Convivência Virtual, que foi um edital do programa Inova, Fiocruz, que foi lançado aí em abril, né, bem no início da pandemia. Então, assim, antes de falar, né, do projeto em si, eu acho importante pensar Centro de Convivência e Cultura, ou a sigla, né, SECO, para quê? Logo quando eu me encontrei, né, com esse dispositivo do Centro de Convivência e Cultura, eu fiquei pensando, né, tinha um certo estranhamento, porque conviver é uma coisa tão espontânea e natural, né, para que haveria necessidade de existir um centro de convivência, né, um lugar para onde as pessoas vão para conviver, se a gente convive, né, o tempo todo, né, na escola, no trabalho, no bairro, com os vizinhos, então, para que Centro de Convivência, né, por que que ele é necessário? E aí, essa inquietação, ela surgiu em mim quando eu trabalhava na gestão, na coordenação de saúde mental do município do Rio, né, eu era da equipe da assessoria de trabalho, geração de renda e cultura, e eu acompanhava, né, os projetos de economia solidária, né, que aconteciam nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial. E em outros municípios do Brasil, né, a gente vê que tinham, né, um número maior de centros de convivência, no Rio de Janeiro, demorou um pouco para esses, né, centros de convivência, eles começarem a ser implantados, né, teve uma aposta aí de implantar mais o CAPs, que é um serviço especializado de saúde mental, e nem tanto, né, o Centro de Convivência, diferente de Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, outros municípios que têm uma rede de CAPs e têm uma rede de Centro de Convivência compondo a rede de atenção psicossocial, né. Então, trazendo um pouco das leituras, né, que eu fiz durante a tese, né, a escrita da tese, eu queria compartilhar, né, a contribuição do Spinoza, que é um filósofo que vai dizer, na Ética, né, quatro, que somente na cidade, na convivência com o outro, somos livres. Então, pode existir uma certa ideia de que, na solidão, a gente seria mais livre porque a gente pode fazer o que a gente quer, né, mas o Spinoza, ele vai dizer que não, né, ele vai dizer que quando a gente está com as outras pessoas, é que a gente pode experimentar a liberdade, de verdade, né, porque é aí que a gente precisa criar regras, criar ordenamentos, né, para a vida em comum. Então, ele vai dizer também, né, que nós somos mais potentes quanto mais pudermos nos afetar pelo que é novo e pelo que é diferente. Então, através do encontro entre as diferenças, a gente se potencializa. E, isso, né, é uma característica bem importante do Centro de Convivência porque ele está dentro da rede de atenção psicossocial, né, ele está no nível da atenção básica, então, ele é destinado para toda a população visando sustentar as diferenças da comunidade. Então, tanto uma pessoa que faz acompanhamento especializado em saúde mental, no CAPS ou no CAPSI, né, está ali participando de um mesmo, né, de um mesmo encontro, de uma mesma atividade que uma pessoa que nunca foi internada, né, que nunca tomou psicofármaco ou que toma ou que tem um diagnóstico, quem não tem diagnóstico, está todo mundo ali junto e misturado. Então, a gente entende que essa diferença, esse encontro, né, das diferenças, ela potencializa a vida de todos, de todas as pessoas, né, por isso que a gente tem falado que somos todos conviventes, independente de estarmos em algum momento numa posição de usuário ou de familiar ou de trabalhador, de gestor, de estudante, de pesquisadora, né, então, assim, a gente pode transitar nesses lugares de diferentes formas. E o Spinoza também vai dizer que a gente, para a gente conseguir, né, se proteger dos ataques que vêm de toda a parte, dos perigos que vêm de toda a parte, nada é mais útil, né, a um ser humano do que o outro ser humano. Então, assim, a gente tem uma, pela união das nossas forças, a gente é capaz de produzir um comum, né, e potencializar as nossas forças, né. Então, a pesquisa, né, que eu fiz com as equipes dos Centros de Convivência e Cultura, eu fiz rodas de conversa com as equipes do Centro de Convivência da Zona Oeste, do Rio, né, do Engenho de Dentro, e de Jacarepaguá, e a gente fez também o acompanhamento do Fórum de Centros de Convivência no Estado do Rio de Janeiro, que ele se constituiu no processo da pesquisa, criou um projeto de lei que cria a política estadual dos Centros de Convivência no Rio de Janeiro, e a gente, eu também fiz entrevistas, né, com alguns militantes históricos, e tudo isso, né, todos esses encontros que aconteceram no decorrer de quatro anos de pesquisa, que foi de 2016 até, né, agosto desse ano, trouxe, né, pra mim, que essa produção do comum é a atividade de convivência, né, então, a gente chegou nessa definição da convivência como atividade de produção de comum, e o comum é um conceito que vem do negre, né, inspirado aí no espinosa, mas que a gente pode, de alguma forma, também chamar de coletivo, né, então, produzir comum, produzir coletivo, produz saúde, a saúde se produz nesse encontro, né, em que as diferenças, elas podem estar em composição, e qual é o lugar da arte, né, e da cultura nos centros de convivência, né, quais são os corpos, como que esses corpos convivem? Então, trazendo um pouco, né, pra temática do corpo, acho que a Flávia, né, vai poder também desenvolver mais isso, mas eu queria falar da convivência com a arte e a cultura, né, como promovendo a participação social, como uma forma de desinstitucionalização da loucura, como doença, como perigo, como incapacidade, e também favorecendo o acesso e a ocupação dos espaços públicos no território. Então, agora, eu vou passar aqui para algumas imagens, né, que falam um pouco sobre esses corpos, né, que corpos são esses. Então, aqui tem uma imagem do Polo Experimental, que é o centro de convivência que fica na Zona Oeste, ligado ao Museu Bispo do Rosário, fica no Jacarepaguá, né, na P4, e lá eles têm uma potência muito, né, linda, assim, da Economia Solidária, então eles têm articulação com outros grupos de Economia Solidária, essa foto é da loja B, né, do Museu Bispo do Rosário, então tem os quadros que são produzidos no Ateliê Gaia, e os produtos que são confeccionados nas oficinas também, né, tem uma série de produtos que, e aí eles criam, né, as bolsas, as camisas, enfim, a bijuteria, né, o artesanato. Aqui, né, tem o Bloco Império Colonial, então são corpos dos conviventes que são carnavalescos também, né, corpos que cantam, que dançam, que tocam, instrumentos musicais. Essa foto aqui é do Trilhos de Engenho, então somos corpos políticos, né, que se exercitam e resistem ao mesmo tempo. Eu acho muito bonita essa foto, porque ela foi tirada na véspera de uma audiência pública que a gente teve lá na LERJ, e aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem vários cartazes, né, a gente, nessa mesma imagem, a gente vê as pessoas cuidando, né, de si uns dos outros e ao mesmo tempo lutando pelo seu direito de usar o SUS, de poder defender um cuidado de base territorial, um cuidado na cidade, e o próprio, né, a própria presença, né, das pessoas fazendo yoga na praça e com os cartazes ali falando, né, defendendo a saúde mental pública, de alguma forma, atrai a atenção, né, dá para ver que tem três pessoas passando ali, olhando, parando, para ver o que está acontecendo ali, né, então é uma intervenção na cidade também. O centro de convivência, ele também faz visita a espaços culturais, né, então essa foto foi no nosso saudoso Museu Nacional, em que várias, né, pessoas nunca tinham ido lá, logo depois pegou fogo, mas acho que os corpos ocupantes, né, os corpos que ocupam os espaços culturais, que precisam de público também, né, eles conhecem, eles passeiam, eles se divertem na cidade. Essa imagem aqui é uma imagem do centro de convivência e cultura da Zona Oeste, da oficina de teatro, então são corpos atuantes que interpretam, que encenam, todo final de ano, né, o grupo do teatro, ele, ontem foi até aniversário do Rodrigo, né, que é o professor de teatro, eles fazem, né, uma apresentação dentro da lona cultural, Elsa Osborne, importante dizer que esse é um espaço da cultura, né, não é um espaço da saúde, mas é um centro de convivência funcionando numa lona cultural, é uma experiência pioneira, acho que ímpar, né, daqui do Rio de Janeiro, em que aconteceu essa parceria, né, e o centro de convivência, de alguma forma, tem uma outra maneira de funcionar pelo fato de não estar ligado, né, a uma unidade de saúde estrito senso, então é produzir saúde por meio da cultura, né, da arte e cultura. Essa foto aqui é da oficina de grafite, e eu chamei ela de corpos diversos, né, desenho, colore, e uma coisa que me chamou atenção agora, quando eu olhei para essa foto ontem, na hora que eu estava montando a apresentação, é o uso da máscara, né, essa foto, ela foi tirada muito antes da pandemia, e as pessoas estão usando máscara por conta do, como um equipamento de proteção individual, por conta do cheiro da tinta, né, do grafite, e agora está todo mundo usando máscara por conta, né, da pandemia, assim, então, eu fiquei pensando nisso, assim, né, os diversos usos das máscaras, né, que, como que vai mudando de sentido, né, a experiência, a vida vai fazendo tudo mudar de sentido o tempo todo, né, então, essa oficina aconteceu, né, a pintura num CAPSI, no Centro de Atenção Psicossocial Infantil, com ativa participação, né, dos usuários, e aí agora falando um pouco da pandemia, da COVID, né, veio a pandemia em março, e aí a pergunta, né, isolar-se é preciso e conviver não é preciso? Fazendo aí um trocadilho com a poesia, né, de navegar é preciso, viver é impreciso, né, a gente sabe que a pandemia impôs o isolamento social como uma importante estratégia para reduzir o contágio, mas será que a gente não precisa conviver também, né, que possibilidades de convivência a gente pode criar nesse contexto de uma pandemia que o principal vetor de transmissão é o ser humano, né, é o contato humano que faz o vírus circular, então como é que a gente convive que a gente entende que é uma necessidade humana também, mas sem se colocar em risco, então, o centro de convivência virtual, né, ele nasce de um composto, né, de uma composição, uma mistura de vários coletivos, inclusive o próprio IFRJ, né, o Núcleo de Convivências do IFRJ do Campos Real Lemos, coordenado pela professora Nelly de Almeida, é um dos componentes, né, do Centro de Convivência Virtual, o Coletivo Convivências da UFRJ, o Centro de Convivência do Projade, que é voltado para a questão de álcool e drogas da UFRJ, esses três, eles estão ligados a instituições de ensino, né, e os demais estão ligados ao SUS, o Centro de Convivência e Cultura de Niterói, o Centro de Convivência e Cultura Paula Serqueira, de Carmo, o de Macaé, o Trígios do Engenho, o Zona Oeste, o Secoso e o Bispo do Rosário, que fica no município do Rio. Então, foi só porque a gente já tinha no Fórum dos Centros de Convivência, que se constituiu em 2018, esse coletivo, esse comum, de alguma forma, organizado, que foi possível propor, apresentar um projeto inovador, né, de Centro de Convivência e Cultura em uma modalidade virtual. Então, acho que foram, mais ou menos, uns 200 projetos enviados, cento e alguns foram aprovados, e aí a gente concorreu com projetos que eram, né, para enfrentamento da Covid, de kit diagnóstico, de medicamento de uma área mais biomédica, né, da saúde, e a gente ficou surpreso pelo resultado. Então, o projeto, ele é apoiado por esse edital, Ideias e Produtos Inovadores, Covid-19, Encomendas Estratégicas, dentro da área de prevenção e redução do contágio. E aqui tem uma pequena linha do tempo, né, a ideia, ela surgiu no diálogo do Bernardo Ferreira, que é usuário do Caps News, na Zona Oeste, ele conversando com a Nelly, e aí, depois ele cria um grupo no WhatsApp, me coloca no grupo, coloca a Janaína também, e começa a falar dessa ideia, né, de ter um centro de convivência virtual, porque nasce de uma certa angústia de perceber que ele e os colegas do Caps estavam sofrendo muito por estarem isolados, por não poderem fazer as atividades coletivas presencialmente, por não poderem se encontrar, não poderem dar continuidade aí o seu cuidado em saúde mental. Então, ele leva essa ideia, eu falo, vamos fazer um fórum, né, vamos levar essa ideia para discutir, e aí a gente discute coletivamente no primeiro fórum, Centro de Convivência Online, em abril, e aí, em maio vem, né, o resultado no dia da luta de manicomial, dia 18, em junho, a gente monta a equipe do projeto, hoje no nosso grupo do projeto da equipe tem mais ou menos umas 60 pessoas, e cada centro de convivência indicou um oficineiro para ser contratado por um período de três meses para oferecer as atividades na Agenda Conviver e outras atividades que já eram oferecidas, né, pela equipe passaram a ser oferecidas via, né, o centro de convivência virtual. Então, o projeto, ele prevê três, né, itens, assim, a compra dos smartphones para os centros de convivência, a gente já comprou, já entregou todos, a contratação desses bolsistas, oficineiros, e duas pessoas jurídicas, que uma para a criação do desenvolvimento do site, que é a Bel, maravilhosa, que fez o nosso site lindo, e uma pessoa para dar suporte, né, online para os usuários que tivessem alguma dificuldade de acessar, que é a Débora. Então, a gente tem essa equipe, né, tem mais duas bolsistas também da área de comunicação e tecnologia da informação para poderem dar o suporte. e aí, então, né, a gente inicia as atividades no mês de julho e a gente faz a agenda conviver com mais intensidade, com cerca de 20 atividades acontecendo durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro. Então, a gente fez uma articulação com os CAPES do Estado do Rio de Janeiro, com a parceria com a SESC, com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Frente Estamira de CAPES, e aqui, está todo mundo me ouvindo? Gente, estou falando aqui, dá uma sensação, assim, de estar falando sozinha, mas acho que vocês devem estar me ouvindo. Eu mandei no chat, mas acho que você não viu, Patrícia. Eu não estou vendo o chat, só estou vendo a minha tela. Pois é, a apresentação, você não consegue ouvir o chat. Aí, tipo, mais cinco, tinha mandado que era mais cinco minutinhos. Está ótimo. Então, obrigada. Desculpa te interromper. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou passar o vídeo, então, no final. Ele é curtinho, dois minutos, mas ele é legal porque dá para visualizar melhor. Então, assim, o projeto tem a duração de um ano, começou em junho do ano passado, termina em junho do ano que vem, e ele tem cinco ciclos, a estruturação do site e a lista de transmissão que já fizemos, planejamento e a realização das atividades que também já aconteceu. a gente está no momento aqui, nesse terceiro, que é a pesquisa avaliativa da intervenção da agenda conviver. Então, a gente está, a gente fez grupos focais com os conviventes que participaram, com os oficineiros e com os coordenadores e com a equipe de comunicação para avaliar o que é essa experiência da convivência virtual. E aí, no próximo semestre, a gente vai se dedicar a produzir os materiais bibliográficos, os relatórios, e depois disseminar esses resultados. Então, o estudo avaliativo, ele vai investigar as potencialidades, os desafios, esse processo de interação com a convivência virtual. Tanto para a continuidade das atividades do centro de convivência, quanto também em relação ao impacto na saúde das pessoas que começaram a acessar centro de convivência a partir do centro de convivência virtual. Então, alguns resultados. Em 12 semanas, a gente teve encontros com interação, das 16 oficinas com interação, porque nem todas eram com interação. Algumas eram transmitidas pelo YouTube, pelo Instagram, mas pelo MIT, em que as pessoas ali podiam colocar suas angústias, seus sofrimentos. Muitas vezes, as pessoas traziam relatos de perdas familiares, de amigos, em função da pandemia. Então, assim, é um espaço realmente de acolhimento, de encontro e de arte e cultura. mais adiante no vídeo vocês vão ver as oficinas. Então, a gente teve 1.940 acessos no MIT, participação, com uma média de 10 conviventes por encontro. Alguns com mais, outros com menos. Aqui estão as nossas redes, depois eu vou pedir para vocês conhecerem, quem ainda não conhece, no Facebook, Centro de Convivência Virtual, Instagram, YouTube, e o site, o portal que está aqui. Então, vou voltar aqui para o vídeo, que foi uma matéria que saiu lá no canal Saúde, e dá para visualizar melhor, assim, o Centro de Convivência. Deixa eu botar aqui do início, eu vou pedir para alguém me dizer se vocês estão conseguindo ouvir o som, tá bom? Não. Não estão ouvindo? Não. Eu posso passar, então, o link e aí quem está na administração passa o vídeo, é possível? Porque vocês não estão ouvindo, né? Compartilha, Patrícia, eu vou tentar aqui, ver se eu consigo. O link é esse aqui. Eu parei de compartilhar a tela. E coloquei aqui, o vídeo. Se não der para transmitir o vídeo, eu posso botar também aqui na apresentação o site, né? O som não vai sair, para ouvirmos precisa compartilhar uma guia e não a tela toda. Ah, está ótimo, então, eu vou fazer isso agora. Obrigada pela orientação. A tela é aberta, Patrícia, se você quiser, não tem problema. Oi? O quê? Eu estou compartilhando aqui, vamos ver se vai. Ah, está ótimo, melhor ainda, te agradeço. Está aparecendo já, né? É, vou abrir, vou dar um vídeo. É dois minutinhos. O centro social imposto pela pandemia impediu os encontros... Estão ouvindo? Sim. ...centros de convivência de atendimento psicossocial espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Pensando nisso, um grupo criou o centro de convivência virtual com oficinas lúdicas para quem já fazia parte e para quem mais quiser chegar. Veja na reportagem. Bernardo Ferreira foi o autor da ideia. Integrante do centro de atenção psicossocial na zona oeste da cidade do Rio, ele pensou nos encontros virtuais depois que percebeu que o isolamento estava afetando a saúde mental dos amigos. E aí eu pensei numa forma de tentar trazer as atividades que a gente já fazia pelo presencial para o ambiente virtual, teria que adaptar alguma coisa e tal para a galera poder se ocupar e diminuir um pouco os efeitos desse isolamento. A psicóloga e professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, Melide Almeida, gostou da proposta e fez a ponte para que o projeto fosse levado adiante. Ele é importante porque ele atua como uma espécie de um redutor de danos desse processo que também é muito doloroso para todos nós do isolamento social. Ariadna Alvarez, do Laboratório de Educação Profissional e Atenção em Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, foi a responsável pelo projeto Sair do Papel. O Centro de Convivência Virtual teve o apoio do programa Inova Fiocruz. A gente percebeu que era importante dar uma resposta para esse problema de que o isolamento social foi agravado pela pandemia. Hoje, o Centro de Convivência Virtual oferece mais de 20 atividades à distância, como a dança para idosos. e também o Cantos e Contos. Então, gente, acho que o vídeo mostra um pouco. Ali mostra, na verdade, só duas oficinas, que é a Dança Sênior, que é feita pelo Núcleo Convivente da VFRJ e a Cantos e Contos. Mas a gente tem a oficina de circo, teve também a capoeira, a gente tem o intervalo musical, tem aula de violão, horta, enfim, uma série de terapia comunitária integrativa, tai chi chuan, tem práticas corporais, né, e que são também fix, né, práticas integrativas, né, e comunitárias na saúde. Enfim, tem uma série de atividades do Tarde de Histórias, tem uma pessoa que ela era participante, né, do Tarde de Histórias, ela se tornou contadora de histórias nesse processo, né, tem uma senhorinha de 90 anos que ela passa a semana esperando o dia de encontrar com o grupo do Coral, então a gente vê que isso realmente produziu, né, uma diferença na vida das pessoas durante esse período da pandemia. E novos projetos estão chegando, né, a gente acabou de fazer uma parceria com as nossas rodas de conversa, que é lá da, uma professora da Medicina da Família, lá da UFRJ, Valéria Romano, com o desdobramento do encontro na Rede Unida, então, quero dizer aqui que o projeto está aberto para quem quiser conhecer, para quem quiser entrar, para quem quiser propor atividade que, né, possa somar, né, que possa fazer sentido e diferença na vida das pessoas, a gente está aqui de portas abertas para sermos todos conviventes juntos, é isso, gente, muito obrigada e acabou, acabou a minha fala. Obrigada, Patrícia, aí, quem ficou responsável aí pelas perguntas, as meninas, né, Amanda e Nayara. Boa tarde, diretores, meu nome é Nayara, vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim. Sim. Eu sou diretora de certificado da Lazam e vou estar fazendo uma pergunta aqui que a Juliana Trindade, Lima Trindade, fez para a Patrícia. Qual a idade da, qual a média da idade das pessoas que participam dos centros de convivência? Bom, do Centro de Convivência Virtual, a grande maioria é de mulheres com idade próxima a 60 anos, um pouco mais, assim, de, né, esse é o público principal, assim, mas a gente teve participação de crianças, tanto no Tardes de Histórias, quanto no Tais Chichuan, no Trilhando na Rede, que foi uma atividade que ela percorreu vários estados brasileiros, conhecendo a cultura local de cada lugar e aí, em algum momento, tinha criança participando, mas no formulário de inscrição a gente pede para a pessoa dizer se for menor de 18 anos que precisa do acompanhamento dos responsáveis. Então, sempre quando tinha alguma criança participando, tinha o responsável junto, mas o projeto, ele é mais voltado, digamos assim, para adulto, né? Então, é isso. Patrícia, quero fazer uma pergunta, aproveitar que não tem ninguém fazendo nenhuma pergunta no chat, né? Primeiro, te agradecer, assim, muito bom te ouvir e ver esse projeto lindo, né, acontecendo, acho que, nesse momento que a gente vive, né, assim, na saúde mental, ver esse trabalho, né, dos corpos conviventes e o quanto que isso produz vida, né, assim, acho que dá certeza para a gente de que não dá para voltar atrás mais, né? E aí, tem uma pergunta que eu queria te fazer, durante esse período, né, que já tem aí de seis meses de trabalho, né, tem algum, dentre os resultados que você já tem conseguido colher, assim, né, tem algum relato de alguma coisa nova que aparece, né, na vida dessas pessoas, de experiências, assim, que estar no espaço virtual proporciona e que no presencial não teria acontecido, assim, né, tem alguma coisa aí nesse sentido? Eu acho que a própria participação entre conviventes de centros de convivência que são fisicamente muito distantes, né, então, a gente teve, por exemplo, né, na quarta-feira de manhã tem a atividade Interarte, que é com a professora de teatro Carla Laroca, lá de Carmo, e ela acontece com moradores das residências terapêuticas, Carmo é um município que ele tem uma história belíssima de desinstitucionalização, né, eles fecharam o manicômio, constituíram uma rede com serviços de residenciais terapêuticos, com centros de convivência, com cápsulas, tudo, assim, é uma cidade pequena, né, e que tinha um manicômio imenso, e a gente fez um fórum lá no ano passado, foi muito bacana, então, assim, a gente vê, por exemplo, conviventes de Niterói participando da mesma atividade que os conviventes de Carmo, né, isso é muito bacana, porque isso não aconteceria, né, a distância física é muito grande, são 200 quilômetros de distância, então, assim, não teria como, né, e aí, os profissionais também, eles descobrem outras maneiras de trabalhar quando conhecem o trabalho do outro, né, a gente vê como que um interfere, né, no processo de trabalho mesmo, né, de uma equipe com a outra, e as pessoas, assim, elas passaram a se conhecer, né, por exemplo, eu e o Bernardo, a gente não se conhece pessoalmente, a gente só se conhece virtualmente, e aí, o Bernardo, ele foi contratado, né, por um serviço de saúde, ele está trabalhando, ele se tornou trabalhador, né, do campo aí da saúde mental, e, né, a lei de militante, né, a gente vê que muitas pessoas, né, tiveram a vida afetada, né, além de nós, assim, que de alguma forma esse projeto deu um enquadro e um sentido para a gente também, né, assim, de estar fazendo algo em benefício da população, né, durante a pandemia, então, todo mundo, acho que sente muita gratidão, assim, eu sinto isso muito forte na, todas as pessoas que participam, né, uma capacidade realmente doadora, né, de estar ali para o outro, né, muito, muito intenso, assim. Obrigada, Patrícia, muito obrigada, muito lindo o trabalho, vou passar para as próximas apresentações, tá bom? Fâmela, licença, é, só uma última pergunta também, antes, queria agradecer demais, porque tivemos bastante contribuições aqui no chat, pessoas parabenizando, tem a Mari Queiroz, que falou maravilhoso, espero quando ir ao Rio poder conhecer as experiências, então, tiveram bastante contribuições, eu gostaria de fazer uma última pergunta, que eu fiquei bem intrigada com o planejamento de vocês para também semestre que vem, ano que vem, e no início você citou sobre todas essas questões que estão acontecendo do governo em relação aos CAPES, em relação à saúde mental, e eu queria saber quais são os pensamentos de vocês dentro desses centros de convivência sobre o que pode surgir no ano de 2021 em relação a isso, se é algo que tem sido muito eminente nas conversações de vocês, porque foi muito recente, mas eu percebi que essa preocupação já está sendo bem alarmante entre vocês, eu vi, percebi isso, e eu queria saber como é que, qual vai ser as intervenções para o ano que vem, nessa busca de referências e de materiais perante a essa situação que estamos vivenciando na saúde mental? Esse ataque que a gente está sofrendo agora nesse exato momento é muito duro, é muito cruel, assim, porque acontece num contexto de pandemia, mas ele, na verdade, ele é mais um, né, ataque que já vem acontecendo desde 2016, né, a gente tem aí o golpe, enfim, né, o Quirino, antes de sair, lança aquela portaria, quando a gente estava lá em Bauru, em dezembro de 2017, é publicada, né, a nova política de saúde mental que tira o centro de convivência da Raps, que tira o consultório na rua da Raps, que institua o hospital psiquiátrico outra vez, que, né, propõe o hospital dia, ou seja, né, o retorno hospitalocêntrico em detrimento de um cuidado comunitário que já foi comprovado por diversas pesquisas no mundo inteiro, né, que é mais eficaz do que o hospital psiquiátrico, que o hospital psiquiátrico não trata ninguém, não cuida de ninguém, não melhora a saúde de ninguém, né, então, assim, eu preciso deixar claro isso, que manicômio e hospital psiquiátrico é a mesma coisa, né, não adianta querer maquiar o nome, né, de hospital psiquiátrico para dizer que é diferente de manicômio, porque se tem segregação, tem violação de direitos humanos, então, se a pessoa, ela não tem o direito, né, de poder decidir sobre a própria vida, ela está sendo de alguma forma limitada, né, isso está na nossa lei da reforma psiquiátrica, né, de 2001, então, assim, é muito desgastante ter que ficar ainda num debate que já estava superado, é muito cansativo, mas a gente precisa, conservar as nossas forças para poder ir adiante e resistir contra tudo isso, então, eu fiquei muito impressionada como rapidamente se constituiu, né, a frente ampliada em defesa da reforma psiquiátrica, luta antimanicomial e saúde mental, com, né, tem mais de mil pessoas inscritas, eu tenho acesso a esse, né, esse material, porque foi através da, a Gemba Conviveira, ela abriu, né, as portas para poder receber essa, fazer aquela reunião que teve na, na sexta-feira passada, com pessoas do Brasil inteiro, né, então, o movimento está organizado em grupos de trabalho, temáticos, com ampla participação de usuários, familiares, trabalhadores, estudantes, gestores, então, a resistência está forte, está firme, está organizada, está se articulando, então, eu acredito, né, que a gente vai conseguir barrar essa, essa proposta de desmonte que está em curso, mas, assim, é necessário realmente esse comum está muito forte para a gente, e muito unido, né, para a gente conseguir fazer frente a tudo isso que está vindo aí do governo federal. Obrigada. Amanda, pode dar seguimento, você vai apresentar a Flávia? Ok, eu estava esperando o seu ok. Então, gente, boa tarde, meu nome é Amanda Cortes, sou aluna de terapia ocupacional do Instituto Federal do Rio de Janeiro, EFRJ, e também membro de CENTE da Liga Acadêmica de Saúde Mental, atuando na Comissão de Pesquisa Científica. Hoje eu vou introduzir a nossa segunda convidada muito especial, que é a Flávia Lieberman, nossa terapeuta ocupacional formada pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Psicologia Social, doutora em Psicologia Clínica e pós-doutora pelo Centro de Pesquisa História da Arte e Intervenção Artística pela Universidade de Évora. Também é professora da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, e ela é autora de dois livros, que é a Dança em Terapia Ocupacional e também Delicadas Coreografias Instantâneas de uma Terapia Ocupacional. Aqui, a gente pode iniciar com uma pergunta, eu gostaria muito de saber, assim, se pudesse compartilhar para a gente alguns projetos que você tem coordenado, né, nessa época, e como foi realizá-los diante, né, de uma pandemia, né, de um distanciamento social, como foi ressignificar todos esses parâmetros de distanciamento com a arte, com o corpo, e também, se possível, algumas sugestões de questão de autocuidado com o corpo, ouvir o nosso próprio corpo, como é, nesse momento de distanciamento social, poder lidar com a gente, né, com nós mesmos, se possível. Boa tarde. Deixa eu me ajeitar aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui. Estou bem emocionada, sempre fico emocionada, assim, quando tem uma possibilidade de uma conversa. Também agradecer a Liga de Saúde Mental e agradecer as minhas parceiras aqui que estão conversando aqui junto e que bom que a Patrícia falou antes de mim, porque acho que a gente tem muitos assuntos, a gente não vai conseguir abarcar a quantidade, né, de assuntos que a gente teria para conversar. Patrícia trouxe alguns referenciais teóricos que para mim são muito caros, né, sobre a produção do comum, sobre Spinoza, filosofia da diferença, então tem toda uma, nossas alianças teóricas que nos ajudam a pensar, né, então a Patrícia trouxe isso, um lindo projeto, também é legal perceber que existe um centro de convivência virtual, só para constar, não sei se vocês sabem, eu, na época da Irundina, em São Paulo, eu fui uma das pessoas, uma das terapeutas ocupacionais contratadas para trabalhar num centro de convivência, e o centro de convivência para mim, junto com outras experiências que para mim são bem importantes, como marcas do meu trabalho, o meu trabalho no centro de convivência foi fundamental, porque eu acho que ele traz a radicalidade da multiplicidade da vida, né, então é muito bom que você esteja fazendo esse belíssimo projeto. Acho uma característica, uma coisa importante que está acontecendo, né, e que a Patrícia trouxe também, o que que essa pandemia tem nos trazido, então primeiro dizer que muita tristeza, né, pela morte, pela impossibilidade de estarmos, muitas pessoas estarem perto de amigos e pessoas queridas, né, que se foram não só por causa do Covid, mas por outras doenças, então, precisamos falar disso, né, de uma tristeza, de um luto em relação a essas particularidades, né, que o convite está trazendo para a gente, essa pandemia, e ao mesmo tempo a gente falar da vida, né, dessa potência que a Patrícia traz materializa, né, essa potência de que a gente vai querendo prosseguir a vida. Então, eu pensei hoje, né, em trazer, materializar, na verdade, duas experiências que eu estou tendo, não sei se vai dar tempo de fazer isso, e é bonito, a Patrícia me inspirou porque ela trouxe uma história e eu vou trazer um pequeno poema do Manuel de Barros, né, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, mas dizer que essa intensificação, né, de estar junto que já vinha vindo, porque eu entendo o Covid, a pandemia, como uma intensificação, a gente fala muito de invenção, de reinvenção nesse momento, né, mas eu acho que tem muitas coisas que já estavam vindo aí e que foram intensificadas, né, pela pandemia, como a questão da desigualdade, a questão do racismo, as questões da tecnologia, do lugar da tecnologia nas nossas vidas, então, o Covid trouxe uma intensificação nessas questões, não são questões novas, acho que o coronavírus vem coroar várias dessas questões e também vem produzir outras questões, então, o trabalho coletivo, eu acho, eu tenho sentido que ele tem se intensificado mais, nesse momento, porque eu acho que a ameaça da morte e da doença, quando não vira negação, vira intensificação do afeto, né, e a gente tem conseguido, acho que do mesmo jeito que a Patrícia fala, nessa junção do centro de convivência, a gente tem conseguido na FESP e em outros espaços, criar uma, fortalecer alguns coletivos para poder seguir adiante, inventar junto, pensar junto, então, o que eu vou apresentar aqui não é um trabalho meu, é um trabalho feito coletivamente, então, eu gostaria de falar desse poema e depois trazer duas experiências. Eu tenho a pergunta aqui, tá, tô ligada na pergunta, fiquei pensando que a pergunta, ela fala de distanciamento social, eu tenho procurado não falar de distanciamento social, porque eu acho que existe uma, tem muita sociabilidade acontecendo nesse momento, como tem muito corpo, às vezes eu vou em algumas discussões e se diz que não tem corpo no espaço virtual, nessa virtualidade, tem muito corpo, tem um corpo aqui, pulsando, emocionado, e antes de vir aqui, acabou a internet, eu tô aqui na casa da vizinha, invadindo a casa dela, tô na verdade na cozinha dela, né, entra cachorro, tem criança, então, tem um corpo que se estressa e que quer estar presente. Acho que a pandemia, ela trouxe pra mim, tem trazido, tem trazido pra mim uma abertura pra pensar algumas questões de pesquisa, uma das questões de pesquisa que eu venho trabalhando com os meus colegas é a questão da presença, é a questão do corpo e é a arte nessa interface com a saúde e educação que não é novo, isso já vem vindo, acho que desde que eu me reconheço como pessoa, desde criança, a arte tá impregnada nos meus foros, na minha vida. então, então, eu não falo, não tenho falado de distanciamento social, eu tenho falado de distanciamento físico, porque a gente tá muito conectado, a gente tá muito próximo uns aos outros, de certa forma, então, o fato de estar aqui, de conhecer a Patrícia, de poder estar na siga e estar conversando com essas pessoas e conhecer, de ter uma tonalidade de encontro, né, de muito forte, muito emocionante. Então, a sua pequena poesia do Manuel de Barros é só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. A arte não tem pensa, não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo, que eu acho que é esse nosso desafio como transver o mundo. Bom, eu vou trazer duas experiências que eu tenho chamado, meu trabalho de doutorado é o Delicadas Curografias, né, eu até tinha colocado cronômetro aqui, né, eu vou colocar agora, para não me perder aqui no tempo, mas, vamos lá, eu peço para vocês falarem, porque estou muito concentrada aqui, né, eu vou trazer duas experiências, uma experiência, a gente tem lá, eu faço parte de um laboratório que se chama Laboratório Corpo e Arte, que é um laboratório de composição, são profissionais de diferentes áreas, mas principalmente dois, que são meus colegas, que são, o Conrado, que ele é professor palhaço, eu sou professora dançarina, a palhaça, a Marina, a dançarina, bom, são dos múltiplos, né, isso aí é um pouquinho do que a gente é. Nós temos há muito tempo criado o Laboratório Corpo e Arte na universidade, que eu acho que é muito importante falar isso, como é que o corpo é visto na academia, como é que a gente trabalha o corpo, a corpo e a arte ainda acredito são minoritários, então quando a Patrícia fala que ganhou esse edital, acho muito legal e a gente ganhou um edital do doutorado num programa de pós-graduação que eu estou e foi incrível ganhar, né, uma bolsa, um edital para o Covid e claro que a coordenadora da pós-graduação disse que se tivessem um projeto com vacinas nós não iríamos ganhar, mas é um projeto que ganhou e eu falei, você tem certeza, até falei com ela, você tem certeza que vocês vão topar um projeto de arte, né, porque vai, é um projeto que vai falar das ações dos terapeutas ocupacionais nesse momento de pandemia, né, em todo o Brasil, vai tratar disso, com a Mariana Louver, uma minha orientanda, e eu falei, você tem certeza da terapia ocupacional? Porque é um programa interdisciplinar, então tem desde pesquisa de laboratório de ratinho até uma linha de pesquisa que é humanidades e arte, né, ninguém apresentou outro projeto, nós apresentamos, nós ganhamos, então é muito, muito importante, é de muita responsabilidade, eu acho, também fazer esses projetos de pesquisa que envolvem as artes e no caso da terapia ocupacional. Mas, eu queria falar de duas experiências, né, para dar uma materialidade, e aí começamos a fazer mais pesquisas, né, a respeito, eu fiquei muito intrigada, estou muito desafiada com o que a gente está vivendo, então, não é foi, a gente está, a gente está tendo que trocar a roda do carro, o carro em movimento, então, às vezes a gente fala, foi, não, a gente está fazendo pesquisa ao mesmo tempo que estamos vivendo as experiências. Então, tanto as pesquisas quanto o trabalho que a gente tem feito com os alunos, e aí eu vou falar de duas coisas, não sei se vai dar tempo, é difícil, né, o tempo das coisas, mas eu quero falar primeiro de um trabalho que a gente tem feito de uma disciplina que se chama Laboratório de RT, Corpo e Arte, e logo que aconteceu o evento da pandemia, a Unifesp suspendeu as aulas e a gente entendeu que a gente não poderia trabalhar, deixar de trabalhar e de sustentar o vínculo e saber onde os alunos estavam com esse evento da pandemia. Então, é um trabalho que ele começou primeiro como rodas de conversa, depois ele foi ganhando corpo e trabalhando como ação extensionista, depois ele virou uma optativa e agora ele está sendo dado dentro do formato online. Então, eu só aponto algumas coisas, que a questão da acessibilidade é uma questão muito importante para mim, e a Patrícia também fala um pouco desse acesso, como é que é dar acesso aos alunos e aí as pessoas que a gente acompanha, então tem questões da tecnologia que são fundamentais, antes a gente tinha um trabalho, tem dois trabalhos que eu quero apresentar aqui, vamos ver se dá tempo, um trabalho com os alunos na graduação nesse Laboratório Corpo e Arte e um outro trabalho que eu faço com o Corrado, que é um professor palhaço do laboratório, que a gente trabalha com mulheres da Zona Noroeste de Santos e é um trabalho que tem um trabalho desde 2009, 2010, eu vou depois passar um site para vocês verem os vários projetos e eu vou focar um pouco no como é que a gente está trabalhando com essas mulheres no distanciamento social, antes a gente tinha um trabalho de pegar duas vãs na universidade com os alunos dos diferentes cursos da saúde e pegar duas vãs e a gente ia na casa das pessoas pegando essas mulheres que tinham diferentes desafios de ordem física, psíquica, emocional, relacional, ia fazendo um trabalho pegando duas vãs, primeiro era um ano depois duas vãs, pegando essas mulheres na casa delas e levando para um equipamento de arte e cultura da região noroeste de Santos e agora a gente está fazendo esse trabalho não pegando as mulheres nas casas delas, mas tentando acessar algum tipo de comunicação com elas para poder estar nesse espaço usando o Google Meet para fazer um encontro para que alguma experiência possa acontecer. Antes da gente fazia isso para levar no equipamento de arte e cultura para alguma experiência que a gente está chamando de uma experiência estética pudesse acontecer, naquele trabalho sempre, tanto na graduação quanto, esse trabalho também é na graduação, mas é um trabalho feito no território, as práticas corporais e artísticas são os dispositivos de encontro e de produção de invenção, produção de vida, produção de saúde. Então, eu vou, eu não sei quanto, bom, eu vou falar primeiro de um, vou trazer alguns aspectos importantes, tá? talvez. Em relação ao trabalho com os alunos, então, primeiro o acolhimento e cuidado a eles, mas eu queria falar que a gente começou também essa questão da presença, o que é essa presença no virtual, o que é estar aqui nesse momento, como é que a gente conecta o outro, como é que a gente capta o clima que está acontecendo com outra pessoa que está aqui, porque no presencial a gente vai percebendo as atmosferas, né? Aqui temos a carinha e a bidimensional, é um grande desafio para a gente, né? Estar encontrando desse jeito. Então, isso é algo que me toma bastante e a gente começou a trabalhar com esses alunos com dispositivos dinâmicas de aproximação e distanciamento do computador, de tentar trabalhar a questão do ambiente, se vocês olharem o ambiente que vocês são, é o corpo, né? E inverter a lógica que o computador, ele modula o nosso comportamento, mas os computadores, essas ferramentas tecnológicas estão a nosso serviço. Porque o que acontece é que muitas vezes essas ferramentas, elas estão modulando os nossos comportamentos, né? Como se fosse um pedaço do nosso corpo, um apêndice do nosso corpo. Então, a gente vai tentando trabalhar com diferentes dinâmicas, dinâmicas de jogos, eu tenho feito, esse ano me intensificou muito pra mim, eu comecei a fazer, eu fiz aula de palhaço, mas eu comecei a fazer, estou fazendo, intensifiquei, porque eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando aquilo, eu tô pensando o que é essencial nesse momento, o essencial se tornou algo muito importante, o que é essencial em qualquer decisão que a gente faça, né? Qualquer decisão, quando você sai de casa, por que você sai de casa, você tem todo um aparato pra você sair, você começa a pensar aquilo que é essencial mesmo, não que a gente não pensava antes, então o tempo inteiro a gente tem decisões. Então, eu intensifiquei minhas aulas de palhaço, porque as aulas de palhaço, dentro dessa conjuntura, me alimenta muito e a gente trabalha com, vou trazer alguns aspectos que eu acho que foram importantes, tanto num como na outra experiência que eu vou contar, que é uma oscilação entre realidade e ficção, entre realidade e sonho, e produzir, trabalhar, a partir também de outros dispositivos que a gente trabalha muito em terapia ocupacional, as diferentes linguagens, então, práticas corporais, produção de narrativos, de narrativas, produção, jogos, enfim, milhões de experimentações que têm sido, assim, muito desafiantes. Uma das experimentações que a gente fez, que eu queria trazer pra vocês, é o que a gente chamou de narrativas poéticas, que são pequenos roteiros que depois eu posso passar pra todo mundo, que são experimentações que a gente faz de que os alunos produzem narrativas, se afastam do computador e produzem narrativas, depois eles voltam pro espaço virtual, pra esse encontro no MIT, e podem compartilhar. Então, eu queria compartilhar duas narrativas pra vocês, só pra vocês sentirem o que que é a potência e também no anonimato. Então, as pessoas produzem as suas narrativas, escolhem alguém pra mandar a sua narrativa, e aquilo ali é compartilhado indo um pouco junto com a Patrícia, que é a ruptura da questão das identidades, mas a mútua afetação. Então, uma narrativa do mundo, ele reverberta, então a gente tem trabalhado em uma vertente que é do contágio bom, não um contágio da morte, no sentido real, da morte e da doença, mas como é que é produzir um bom contágio. E aí, os dispositivos, os nossos procedimentos estarem a serviço da produção de um bom contágio. Então, só vou ler duas narrativas pra vocês, só pra vocês se afetarem um pouco pela produção desse grupo de alunos, é muito incrível, porque muitas vezes, não sei você, as pessoas, às vezes entram no espaço virtual, logo elas desligam a câmera, muitas ficam em silêncio, muitas pessoas ficam só escutando, sem nenhum tipo, a gente tenta romper algum tipo de protocolo manual de como se portar bem no espaço virtual, porque a gente é cheio de protocolos e julgamentos, agora a gente tem os protocolos do MIT, do Google, do sei lá o quê, do quadrado, então como é que é o tempo inteiro a gente poder reconfigurar os nossos protocolos. Então, no quarto, o colchão donde? No chão, tento aquecer sozinho esse coração. Um cansaço não cansado, mas cansadas estão as emoções que só se descansam quando andam por aí sem a mente que cria prisões. Mas tem o sol que é amarelo e brilha sem ser indianublado e a parede também amarela e azul que nem o céu e o sorriso meu quando encontra a alegria da gratidão, mesmo o sol. Pequenas dores tornam-se um lapso transmutável diante da paz possível ao abandonar a ansiedade esfuziante. Muitas vezes sem conseguir me equilibrar ou me centrar na minha própria espinha medular é isso de estar serena o que tento a cada novo ar que preenche meu respirar. Por onde mais vou aprender sobre esse meu ritmo da vida que está para mim em meu pulsar se não dentro de mim mesma? Toda vez que eu dou aula eu fico muito emocionada quando eu escuto as produções incríveis artísticas poéticas eu me lembro de Guimarães Rosa de Clarice Lispector de Valtero Gumban gente é o comum são pessoas comuns mais um um olhar da janela a gente fez uma dinâmica que era olhar para a janela e imaginar essa janela como se fosse um sentimento como se fosse uma pessoa como se fosse o amor como se fosse alegria como se fosse o medo como se fosse um cachorro bom tiveram incríveis narrativas né mas tem uma muito linda aqui um olhar da janela visto pelos olhos da minha avó o dia hoje está acinzentado né acho que até o céu está em luto pela nossa nação acabo de perceber dois garotos passeando de bicicleta pela rua graças a Deus eles estão de máscara a rua está menos movimentada né filha o vizinho não está mais na rua tocando aquelas músicas antigas que eu tanto gostava de ouvir vejo a casa da minha vizinha de frente e bate aquela saudade em tempos normais ela estaria aqui em casa tomando café e assistindo a novela da tarde comigo que tanto gostamos sabe é difícil olhar pela janela nesses dias me sinto uma prisioneira a parte que eu mais gostava do meu dia era sair conversar com os meus queridos vizinhos com a moça da padaria a dona do depósito do lado de casa enfim exercer a minha liberdade não sei quando tudo isso vai passar posso lhe dizer que hoje a janela em mim é a maior inimiga mas sabe de uma coisa filha eu tenho esperança e fé logo logo eu vou voltar a ver o mundo lá fora como um sorriso do rosto agora preciso ir é hora da minha inalação diária e assim são os encontros das segundas-feiras segunda-feira de manhã onde a gente cada vez a gente vai inventando novas experiências e é muito legal porque a gente também tem uma outra dinâmica que é criar um verbo para o grupo então toda vez que a gente se despede estou muito emocionada a gente se despede e algum aluno ele propõe um verbo e aí foi muito lindo um dia que o verbo era todo mundo deita no chão então era muito incrível que todo mundo sai do computador deita no chão e aí você vai vendo assim tem uma beleza estética que as pessoas vão levantando assim e vão aparecendo na tela e tem também aquela dinâmica que a pessoa que a gente fala assim pega uma coisa que tem aí do lado olha para o lado aí calma uma coisa que você tem aí do lado aí aparece assim uma garrafa de água um isqueiro um papel aí a pessoa começa a olhar coisas que estão do lado dela e vão trazendo para cá e às vezes vão falando a partir desse objeto e vão trazendo na câmera e na câmera quando você coloca por exemplo isso aqui assim e você acaba produzindo uma outra experiência estética que é pura poética enfim são muitos pequenos ações pequenos acontecimentos que tiram e deslocam a gente de lugar às vezes a gente se espere assim vamos só respirar às vezes a gente faz uma dinâmica assim de fechar os olhos também de perceber o corpo como está de poder sentir que tem corpo e que está vivo bom isso é muito lindo desse trabalho eu podia falar horas depois eu passo para vocês um artigo que saiu agora sobre isso os pequenos deslocamentos são algo que também vem falando comigo há muito tempo na pandemia eu tenho pensado nos pequenos deslocamentos pequenas ações pequenos acontecimentos e tem um artigo que a gente escreveu agora em outubro com um dossiê no meio da pandemia eu estava escrevendo esse artigo e fui atravessada pela pandemia porque é isso se é atravessado por aquilo aquilo tem que acabar fazendo parte do seu modo de pensar de agir então no meio da pandemia eu fui escrevendo esse artigo que depois eu posso passar para vocês que antes eu falava das pequenas coisas incríveis agora eu falo das pequenas coisas das pequenas coisas imensas porque uma pequena coisa ela ficou imensa por ou não por máscara ficou imenso saíram ou não saíram de casa virou uma imensidão e as oscilações que a gente vai vivendo ao longo do dia o tempo inteiro e só para trazer um pouquinho mais que eu tenho mais uns minutinhos esse trabalho com as mulheres também eu faço esse trabalho com as mulheres desde 2009 desde que eu entrei na Unifesp esse é o trabalho mais difícil que eu faço e eu acho que é o trabalho mais vivo que eu faço é o trabalho que eu saio assim catatônica às vezes lá no Unifesp no presencial eu saia desse trabalho eu ia no cinema só para ficar catatônica lá vendo um filme de tão intenso que era intenso por causa do inusitado também sabe dos acontecimentos cada dia uma mulher está de um jeito uma está com problema a outra não pode vir enfim é uma coisa né você pode imaginar quem trabalha com pessoas sabe da vida inusitada mas assim agora tem sido muito incrível porque a Dona Vera por exemplo a Dona Vera gente a Dona Vera não tem nem celular Dona Vera é incrível a gente fez muitos trabalhos a gente tem muitos projetos né eu vou pedir para a Pamela colocar o site que eu mandei para ela para vocês olharem os projetos que a gente tem eu vou colocar tem que colocar as imagens Flávia pode colocar ah põe as imagens põe as imagens acho que é gostoso eu ia perguntar isso peraí eu escolhi uma depois que a Patrícia falou que ela ia colocar eu falei ah tá me vou eu fiquei correndo atrás assim aí vocês me avisam o dela está muito mais refeitado pode colocar mas assim tem uma foto tem uma foto não sei se vocês estão vendo mas é uma foto que a gente enroda então esse é o grupo das mulheres a roda a nossa grande roda é a nossa marca é a gente enroda a gente sempre começa o grupo enroda colocando as mãos nos outros os alunos tal estamos em roda no arte e no dique agora começa a outra aí eu peguei algumas fotos que a gente começou a fazer uma pesquisa bom a gente começou a trabalhar assim começa a imaginar a cena esse é o Conrado então e o que ele faz algumas mulheres por exemplo a Fabiana ela já usava o Facebook então ela já se conectava com a gente pelo Facebook então a gente começou a produzir a Fabiana começa a participar das nossas reuniões com os alunos são os alunos e os professores e também algumas pessoas da rede né do CAPS então a gente começou a dar acesso como a gente faz com os alunos no primeiro momento quem tem acesso quem não tem acesso o que eu vou dar enfim cada pessoa né e aí assim começou a chamar as pessoas né então a Fabiana essa pequenininha aqui assim a segunda tá vendo uma pessoa que é do lado direito essa é a Fabiana ela começou a participar do nosso Reino Reino Unite e aí o Conrado liga para as pessoas a gente coloca o celular aqui na ferramenta e começa a falar com ela a partir da ferramenta com todo mundo não é uma logística maluca pode passar esse é o Conrado eu quis colocar o Conrado aqui também não só volta um pouquinho porque tem o chat então como é que a gente ressignifica o chat porque o chat é um outro território não é gente a gente tá dando aula no chat tá bombando o chat é o corredor eu imagino que é o corredor às vezes o aluno ele fala com a gente no corredor não fala na aula fala no corredor acaba a aula depois ele começa a falar com a gente no corredor então a gente começou um dia a gente deu aula só pelo chat tudo oi, boa tarde vamos fazer aula pelo chat opa, acabou bom, passa só para terminar desculpa bom, os alunos do segundo grupo os alunos eles vão mudando né cada semestre eles mudam então tem alunos que conheceram as mulheres por aqui eu nem estou conhecendo vocês aqui eu estou conhecendo vocês por aqui não conheço vocês ao vivo então o que a gente fazia é trazer a fotografia das mulheres essa é a dona Vera que a gente faz o seguinte ela tem um telefone fixo então a gente liga para a dona Vera a dona Vera a gente põe no viva voz aí a gente coloca a dona Vera aqui e já teve assim é um grupo que canta então a gente já teve várias experimentações com a gente cantando e é interessante porque agora está aparecendo a mãe do aluno junto a mãe que toca acordeão não é aí o namorado também participa das aulas então tem acontecido isso então a gente expandiu a mãe que fica vendo o filho assistir aula pelo MIT aí começa a participar da aula junto ótimo bem-vindo o nosso grupo se aumentou ele se ampliou então a dona Vera pode passar aí aqui a Fabiana né do meu lado não olha as caras tentam ver se vocês captam as expressões pode passar então essa é a Irene né pelo celular a gente mostra o celular e tudo pode falar e tem uma profissional do território a Irene pode ir a Irene que é difícil né a gente teve que aguentar muita coisa a gente teve que aguentar muita coisa nessa pandemia a notícia de que ela sai de casa entendeu a outra que que essa daqui ela tem rodinhas no pé agora ela tá com essa cadeira então ela a gente perguntou de uma outra mulher ela pegou de repente a gente vê ela tá na casa da mulher então como é que a gente fica agoniado também né com com as decisões das pessoas como uma decisão afeta todo mundo né acho que até isso que que Patrícia sempre foi assim mas agora muito mais né e aqui também são os profissionais que trabalham com a gente no território e outra professora enfim esse espaço do virtual trazendo presentificando né desse tipo de presenças a gente tem falado não de presença mas de presenças acho que tem mais um não sei e aí fotografia como é que a gente faz pra aproximar pode passar aí essa Tânia pode passar outra e a Tânia que vai no NAPS de máscara então ela tá com a profissional de saúde lá e aí a profissional de saúde tira a fotografia dela manda pelo WhatsApp também que a gente trabalha com vários dispositivos ao mesmo tempo a gente já trabalhava com o WhatsApp agora é o WhatsApp é a ferramenta então como existe uma complexidade aí a gente brinca né o Conrado com a Luna a gente produz a gente inventa a gente cria e é isso né a arte ela é o chão que a gente pisa é o chão fértil pra que as coisas possam acontecer então acho que é isso meu tempo já foi e assim ficam muitas questões pra gente né muitas questões pra gente pensar e seguir e seguir obrigada gente obrigada Flávia muito obrigada me emocionei também foi muito lindo acho que é melhor a gente passar pra Raíssa e deixar as perguntas pro final entendeu aí passar a palavra pra quem vai apresentar a Raíssa Boa tarde gente meu nome é Júlia eu sou graduanda de terapia ocupacional sou membro da LAZAN a Liga Acadêmica de Saúde Mental que faço parte da diretoria de extensão então primeiro agradeço a participação de todos aqui e vamos apresentar a nossa palestrante né a Raíssa Raíssa Saron ela é terapeuta ocupacional formada pelo UFRJ atualmente residente em saúde mental na prefeitura do Rio e tem a interface da arte como principal linha de cuidado então oi Raíssa olá gente todo mundo me ouve bem sim eu vou fazer uma pergunta disparadora pra você tudo bem pra você poder iniciar tudo bem sim o que a arte representa pra você gostaria que você falasse um pouco sobre a interface da saúde mental com a arte e como tem sido seu trabalho no CAPES durante esse período de pandemia obrigada assim pra começar eu queria dizer que vocês não tem ideia assim da tamanha felicidade que eu tô de compartilhar né essa roda com essas duas mestras assim profissionais incríveis e também vocês não têm eu acho que ideia vocês têm né da responsabilidade que é estar aqui né representando também os os discentes do IFRJ essa casa que eu amo muito e que eu tenho muito orgulho de ser formada por ela então o que que a arte representa pra mim assim vocês pegaram leve aí na pergunta né então eu acho assim pensando primeiramente na arte né assim como uma habilidade humana como um fazer humano que nos aproxima da natureza então a natureza por si só assim que é sua exuberância tamanha em arte né então eu acredito que a arte nos aproxima tanto da nossa natureza interna quanto também nessa natureza que a gente adora então um outro ponto que é muito importante pra mim da arte é que a arte ela nos permite sempre deslocamentos né então tanto estar observando uma arte estar observando alguém criar alguma arte ou estar criando sempre sempre nos permite nos deslocarmos do nosso ponto inicial né assim e esse deslocamento ele se dá muito a partir do sentir tanto dos nossos sentidos físicos quanto pelo nosso sentir interno né na saúde mental assim a arte e os seus infinitos recursos assim ela vem só pra colaborar né e ela pode assumir muitos aspectos inclusive o aspecto terapêutico e eu confesso que investigar mais as qualidades terapêuticas da arte como que a arte se dá no encontro com o sujeito né assim o que que o sujeito é quais são os sentidos que a arte tem pra esse sujeito assim isso é o que é o que me me atém mais assim é o que me interessa bastante assim então pensar na arte mesmo como um recurso terapêutico pra saúde mental e é muito interessante assim que dentro e fora da clínica né o que eu mais ouço assim é ai mas eu não sei desenhar ai mas eu não tenho habilidade pra isso eu não sou criativa é mas quando eu era criança eu desenhava quando eu era criança eu queria ser cantora quando eu era criança eu gostava muito de pintar então assim é através dessa dessa incoerência ali do nosso discurso né assim que eu que eu procuro estar atuando assim é resgatar mesmo assim essas essas sementes criativas que são inerentes a nós né todas nós temos e através assim de e tá ali dando um suporte pra que essa criação ela ela venha acontecer né assim dando um solo firme né assim um solo fértil pra que essas sementes criativas elas possam possam brotar né é durante a minha formação né assim vocês já devem ter me ouvido falar eu me dediquei muito tanto a a estudar mais o método da Nise da Silveira então assim foi tema tanto do meu da minha conclusão do acadêmico bolsista lá no museu de imagem inconsciente foi tema né assim da minha apresentação do TCC mas quando eu entrei na residência agora no começo do ano já durante a pandemia né eu percebi que eu olhei ao meu redor assim e percebi que eu ia precisar me reinventar né assim que eu ia precisar lançar a mão assim de novos recursos é pra tá acompanhando assim esse momento tão único né que a gente que a gente tava vivendo que ali no começo era cheio de muitos medos né assim muitas expectativas muitas apreensões e aí eu fui descobrindo assim um outro método uma outra clínica que se dá muito com o encontro com o sujeito né assim uma outra forma de de pegar esses conhecimentos essa base teórica que eu tinha e né assim a a valorização do vínculo ali do afeto catalisador que a Nise trazia a valorização do próprio material do recurso ali do ambiente eu fui trazendo isso e adaptando pra uma clínica que eu venho desenvolvendo e chamando de clínica do fazer junto e é interessante assim porque a gente tá nesse nesse isolamento físico né e eu fui entendendo que o que tava dando certo era justamente o fazer junto o estar junto então eu acho que é importante dizer assim de um panorama geral que a gente tá encontrando no CAPES nesse momento a gente perdeu muitos espaços né ou pelo menos deu uma pausa assim muitos espaços de presenciais né de arte de criação tanto tanto as oficinas quanto né essa clínica no território quanto as visitas a museus a espaços comuns né a gente foi perdendo muito disso na nossa clínica e a gente foi vendo o quanto que isso era agravante né quanto que isso era um agravante nos casos né assim como que isso também era vários gatilhos então a gente tem né iniciativas como a Patrícia trouxe aqui iniciativas online a gente foi se reinventando mas eu queria contar pra vocês assim um caso onde a pandemia proporcionou assim um encontro com a arte né em meio a tantas tantos tantos espaços né perdidos assim eu queria trazer na verdade não é um caso né assim eu não vou me ater a contar sobre o caso clínico mesmo mas eu vou falar um pouco sobre o relato da experiência desse desse usuário é pra começar assim eu quando recebi esse convite de estar aqui falando com vocês eu falo a proposta né pra esse usuário e de contar um pouco a experiência e ele até me pergunta tipo mas eu não vou estar lá não eu não vou poder falar então assim aí eu falo com ele que eu ia representar né assim se ele me permitisse o que ele desejava que eu falasse que eu ia representar ele e e também pra abrir caminhos né quem sabe numa próxima ele não possa estar aqui também falando dessa experiência tão linda dele e aí ele me permite mostrar os desenhos dele e também falar o nome dele então só pra contextualizar assim é o Alcino né ele é um usuário que eu me aproximei muito durante esse esse período né assim de nove meses que eu tô né em um CAPS 3 na zona oeste do Rio de Janeiro é o Alcino assim ele conta que aos 12 anos ele recebe o diagnóstico como esquizofrênico após a passagem dele no no exército né assim ele começa a ter as primeiras crises ele passa dois anos da vida dele logo após o exército com longos períodos de internações e reinternações ele chega a ficar internado com o Artur Bispo do Rosário né no Ulisses Viana ele tem essa memória ali de de observar o fazer a criação do bispo é ele também traz uma memória assim que que eu descobri que foi um grande pontapé também desse desejo de realizar né assim essa atividade de desenho de criação que foi um um grafiteiro que ficou internado junto com ele e que e esse grafiteiro fala né assim ali nos períodos de internação que que ensinar ele a desenhar um dia acaba que como toda história assim são histórias tristes né esse grafiteiro ele morre mas deixa várias várias sementes nele assim várias vontades no Alcino e uma delas além do de o gosto pela música é o gosto pela arte então quando eu chego no CAPES agora no início do ano o Alcino me conta sobre esse seu desejo de desenhar de fazer um curso de desenho e ele fala que nunca tinha desenhado antes daí eu fui ali me apropriar do caso né pego o prontuário dele e vejo vários desenhos aí eu falo gente mas como assim ele falou que nunca tinha desenhado e os desenhos eram bem assim os desenhos mais infantis de casinha de florzinha é usando ali os materiais disponíveis no CAPES né folhas de rascunho e aí eu fui entendendo que que essa essa atividade que ele fazia no CAPES não se caracterizava para ele como uma atividade de arte de desenho né então a gente vai combinando né o Alcino ele estava com muitas ideias assim de realizar muitas coisas desenhar vários pontos assim do território né assim que ele reconhecia como marcos no território que ele queria desenhar e aí eu comecei a apresentar para ele o meu material de desenho levei os lápis levei os papéis diferenciados e aí no primeiro dia que a gente começa né a atividade que ele se vê de frente para uma folha a três em branco com vários lápis assim ele fica muito nervoso e aí é uma situação assim que para mim não estava esperando essa reação dele ele fica com muita raiva assim e aí eu respiro falo calma vamos juntos Alcino e aí eu pego a mão dele e o primeiro traço que ele faz nessa folha de cima abaixo são com as nossas mãos juntas e aí ele faz esse traço bom a partir disso a gente começa a ter outros encontros né assim onde ele começa a a querer ter o próprio material foi muito interessante que foi no mesmo tempo que o polo experimental pedra branca aqui na zona oeste estava fazendo uma campanha de arte em casa então ela estava distribuindo kits de arte para os conviventes nas casas e aí eu rapidamente já ligo e falo poxa falo com a coordenadora eu falei poxa você consegue um kit então ele não frequenta o polo mas ele tem muita vontade de frequentar ele conhece o bispo e aí fui assim consigo esse kit para ele e aí o Alcino ele muda até a postura dele no CAPS porque ele passa aí todo dia que tinha atividade com essa bolsa cheio de materiais a partir daí também a gente faz uma visita na caçula foi a primeira vez que a gente foi juntos a caçula e assim ele naquele ambiente sabe naquele monte de materiais assim foi muito muito importante ali estar junto também porque tudo isso ao mesmo tempo que tinha muito querer também desorganizava um pouco ele porque ele ficava ansioso nervoso né assim diante as dificuldades que com certeza diante as dificuldades que iam se apresentando né e ele imaginava muitas coisas eu quero fazer um desenho assim e aí quando ele sentava para fazer esse desenho ele se dava ali né com a dificuldade com com os desafios né a partir então foi essa clínica do fazer junto ele vem ganhando autonomia então assim ele sempre me surpreende que ele chega assim no começo da semana com muitos desenhos novos assim então ele começou uma produção em casa bem grande ele também consegue assim vencer o desafio de um pouco de receio tanto de frequentar a estrutura do polo né assim que a estrutura física né a arquitetura é em cima de um lugar que representou muito sofrimento para ele né na época que ele ficou internado e quanto a vergonha né assim de estar em um espaço novo de estar realizando uma atividade nova e eu percebi assim que ele reconhecer esse novo lugar né assim ele ele começar a assumir esse novo lugar no CAPES chegar e mostrar os desenhos mostrar os desenhos para os familiares se reconhecer também de um outro lugar que isso foi foi fortalecendo sempre vinculando mais ainda ele na atividade hoje ele é um convivente ele está lá no polo no polo experimental também e e é isso queria trazer um pouco assim as imagens para vocês observarem comigo também assim o pergunta muito para a gente mas eu estou bem tá ok ele pergunta muito mas você acha que eu estou bem você acha que eu estou indo bem que eu estou evoluindo então assim a estética para ele é muito importante sabe e enfim já apareceu aí para vocês pode apresentar para a Paula apareceu então esse é o primeiro desenho esse é o primeiro desenho do Alcino assim a primeira vez que a gente senta para fazer atividade e aí eu percebo assim que que ele traz os desenhos que tinham no prontuário que parecem que são desenhos assim que já faziam parte do repertório dele sabe esses desenhos que a gente desenha desde a infância então ele olhou esses desenhos ontem e começou a rir ela caiu? sim acredito que sim Oi vocês estão me ouvindo? eu tive um cair ali só que eu estou no computador também aí eu vou falar desse 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 login aqui depois eu retorno para o celular e abro a imagem então isso aqui já é ele já desenvolvendo né esses desenhos ele fez em casa dá para ver né que tem mais mais dedicação assim mais recursos também pode passar só um instantinho tive um problema aqui tá ok e aí aí ele vem com esse desenho aqui que eu nossa Ciano que coisa linda que coisa bela pode passar e ele tem muita vontade assim de se aproximar do realismo e aí assim é uma construção porque ele começa a ter aulas também com a Patrícia Ruth né que ela é uma artista do ateliê Gaia que ela tem assim uma grande história também com a saúde mental e foi a Patrícia Ruth que deu uma freada nele tipo assim calma se você sobe muito o tom é muito grande então vamos aos poucos assim ela trouxe assim uma uma fineza clínica assim sabe que não tava sendo possível pra mim assim diante a empolgação dele né assim com com os resultados aqui é um desenho assim que ele tem insistido nesse desenho então tá em ordem né primeiro, segundo e terceiro dessa tentativa dele de se aproximar mesmo do realismo né pode passar esse também é uma evolução assim dele é um desenho também que ele que ele tem insistido assim que ele tem gostado de evoluir tem trazido cores acho que o segundo é de giz ele tá com uma coleção incrível assim que agora ele vai sozinho até a caçula né ele tinha uma coisa de transitar pelo território bem mediado pelo irmão assim agora ele tá conseguindo sozinho né assim conseguiu fazer esse acordo com o irmão e esse é o desenho da casa né assim que ali no primeiro desenho tinha né assim a casa que ele desenhava e agora a casa que a última casa que ele desenhou assim pra mim vem uma beleza linda e pra trazer um pouco assim do alcino né pra dar pra dar assinatura e rosto né assim ele esse é o alcino ele tirou a máscara ali pra tirar a foto é e esse foi o primeiro quadro que ele tentou então ele tá com tá topando esse desafio também né de sair do papel ou ir pras telas então é isso muito feliz aqui de apresentar assim essa experiência junto com o alcino espero que vocês em breve estejam vendo as exposições dele por aí é é isso assim a minha contribuição foi essa muito obrigada gente gente a gente entendeu um pouquinho o horário né como vocês podem ver então não sei abre pra pergunta mas assim a gente respondeu duas perguntas no máximo por conta da hora mesmo Boi Bela só queria que você colocasse ali tá bom as duas produções no chat possível eu te mandei pelo whatsapp tá bom só colocar no chat o dossiê e o site e aí as pessoas vão deixar eu vou falar rapidinho enquanto solta o rabo desculpa eu vou falar aqui rapidinho enquanto alguém aparece alguém mais se anima enfim eu queria assim agradecer eu acho que a gente teve um encontro hoje muito potente assim né eu acho que essa possibilidade da gente se abrir né assim ao sensível né assim isso que você falou hoje né Flávia assim conversou muito com a Patrícia né essa coisa dos corpos né e conversou muito com a Raíza também né assim então eu eu tenho né assim desde que a gente entrou em pandemia eu tenho falado muito com os meus alunos com os que eu converso mais individualmente mas em todos os espaços coletivos que a gente teve né assim eu falo do termo distanciamento social que é o termo né correto que a gente tem que utilizar segundo as organizações de saúde etc etc mas que a gente tem vivido um momento de muitas aproximações né e aí eu não tenho eu falo eu tenho falado muito disso também né de isolamento físico que ele tem sido importante né pra gente se cuidar pensar no coletivo né mas eu queria mesmo agradecer muito assim essa possibilidade da gente revisitar os nossos corpos né poder olhar no entorno poder sentir que né assim tem as câmeras aqui tem um espaço e que aqui tem um corpo que está vivendo várias coisas que está sendo atravessado por vários sentimentos né assim então eu só tenho a agradecer assim a gente vai eu vou estar junto com algumas colegas que estão aqui hoje comigo a Mariana e a Naila organizando uma atividade amanhã na semana da saúde que vai falar justamente sobre esse trabalho do corpo e o feminino enfim está sendo uma super abertura porque a gente vai trabalhar amanhã assim está sendo muito especial ouvir todas aqui e também dizer que assim Mariana colocou aqui né minha colega assim é muito bom poder ver esse percurso da Raíza também né Raíza foi minha aluna também então poder ver esse percurso dela nesse né assim esse trabalho tão tão investido né no campo da arte da cultura estava aqui lembrando Raíza das nossas conversas quando você estava escolhendo o serviço para onde ela né para onde ela ia no acadêmico bolsista que é um estágio que a gente tem aqui pela prefeitura né do Rio e que o estudante fica por quase um ano fazendo né uma experimentação mesmo num serviço e a Raíza tinha muitas dúvidas para onde ia né a gente conversou muito até você chegar na decisão de que você queria ir para o museu porque era lá que tinha aqui mesmo né assim você queria viver outras experiências mas era essa experiência da arte que sempre te atravessou né desde o início da graduação então vê esse trabalho seu né assim vê o quanto que tem né do seu trabalho enquanto terapeuta de todo de todo o seu percurso na graduação e você está falando disso tem um monte de estudante aqui né ouvindo essas coisas ouvindo de você e ouvindo de outras pessoas super importantes assim eu acho que hoje eu sou só gratidão aqui com todas essas essas falas gratidão e emoção obrigada eu também quero agradecer a participação de todos construção desse desse evento assim agradecer a todos os participantes que aceitaram né estar aqui presentes a quem compartilhou né comentou e interagiu com a gente fez perguntas também fiquei muito emocionada né ao longo desse evento enfim gente muito obrigada muito obrigada mesmo ai gente eu também quero compartilhar porque eu fiquei muito emocionada né com a Flávia com a Raíssa é nossa muito obrigada mesmo por vocês trazerem né o que vocês trouxeram e sobre né eu fiquei pensando assim em duas ações que aconteceram a Raíssa trouxe do kit né de arte a Flávia falou do kit de arte todo mundo né o kit de arte teve uma outra experiência também né e aí juntando com essa questão do acesso que a Flávia falou o quanto que eu acho que isso é um ponto crítico né assim nesse momento e o quanto que vários conviventes não conseguiram acessar o centro de convivência virtual exatamente por né dificuldade de acesso à internet até um equipamento que possibilitasse a familiaridade com o uso da tecnologia mesmo e aí para alguns conviventes o centro de convivência trilhos de engenho fez cartas né eles foram lá nas fichas pegaram os endereços escreveram cartas bem acho que foi mais ou menos em maio ou junho assim né e eu achei isso tão bonito também essa escrita das cartas né de dizer assim olha a gente está aqui a gente né se preocupa com você a gente não perder o vínculo né a gente está junto então essa clínica do estar junto que a Raíssa falou acho que tem tudo a ver né com essa possibilidade infinita né de da gente criar inventar outras formas de estar junto assim então é só agradecer mais uma vez e colocar disponível vou deixar meu e-mail aqui quem quiser escrever pra gente ir seguindo aí nas composições tamo junto acho que eu também queria falar também vou deixar meu e-mail esses eventos tem uma coisa eu não sei esse evento em particular tava banhado numa área sei lá o que eu posso dizer a gente se encontrou ontem também teve uma coisa uma composição surpreendente assim que inexplicável né e fiquei com muita vontade de me aproximar assim de você de levar na Unifesp levar na Unifesp não de a gente inventar outros outros encontros genuinamente falando sabe é uma oportunidade que a gente está tendo de fazer essas aproximações vamos vamos fazer isso fiquei muito 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 tô muito muito contente sabe aquela tarde deliciosa assim e acho que isso é tudo gente passar uma manhã muito boa quando a gente consegue conversar uma tarde deliciosa e habitar o presente porque quando a gente começa a pensar no futuro eu não sei às vezes eu fico muito ansiosa com muita incerteza então se eu habito o presente vou tecendo o meu presente isso de certa forma me 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 acalma então dizer assim da minha gratidão mesmo de poder de estar numa tarde deliciosa na companhia de vocês e muito bacana uma composição do que cada uma foi falando assim sem saber sem saber sem um saber prévio então isso é muito especial muito obrigada mesmo vou pôr o meu e-mail também vou pegar já e depois eu peço pra Pamela e pra Ana e os e-mails de vocês tá bom me colocar também à disposição bom quero agradecer também e assim agradecer especialmente as alunas que estão aqui né os alunos e dizer que a gente tá junto aí tô torcendo muito também pras atividades aí né dando a continuidade dentro das possibilidades e tô esperando vocês aqui fora gente vamos formar gratidão gente foi muito especial mesmo tô muito muito emocionada parabéns pra equipe obrigada que bom que foi gravado que bom que foi gravado pra gente poder compartilhar isso com as pessoas viu vai estar no acontece no CREAL em breve no canal no youtube aí eu te passo em breve vai estar muito obrigada gente tchau 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 gente bom trabalho aí pra vocês bons encontros obrigada